Olá minhas princesas, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje eu venho com uma tag, já fazia muito tempo que eu não fazia tag pra vocês Então essa semana de especial eu resolvi trazer aqui uma tag pra vocês Então a tag de hoje é o que você prefere? Eu já tinha visto essa tag no canal da Nina Secrets E vi minha amiga Nath do blog Se Liga na Vaidade respondendo Amiga, um beijo Então eu gostei muito das perguntinhas dessa tag, achei super divertida E eu resolvi trazer ela aqui pra vocês Então se eu ficar olhando pro lado é porque eu vou estar olhando as perguntinhas aqui no computador Não sei se vocês perceberam, mas o cenário tá um pouco diferente Então eu vou olhar as perguntinhas aqui no computador e vou respondendo pra vocês, tá bom? Então são 10 perguntinhas, é uma tag super rapidinha Mas eu gostei bastante e eu espero que vocês gostem Então bora lá conferir Bora lá começar Primeira perguntinha Sair de casa com o cabelo bagunçado e uma make legal Ou com o cabelo bonito e sem maquiagem? Gente do céu Eu acho que eu vou optar pelo cabelo bonito e sair sem maquiagem Porque acho que o cabelo se não tiver muito bom você prende, faz uma trança, faz alguma coisa Joga uma maquiagem e tá linda Agora sair com o cabelo bonito e sem maquiagem eu vou querer assustar as pessoas Então com certeza eu prefiro sair com o cabelo bagunçado e com maquiagem Eu acho que eu prefiro raspar minha sobrancelha porque a sobrancelha a gente pode consertar com lápis, com rena, com definitiva, com o que for Agora sem os cílios não dá Concordo com a minha amiga Nath Amiga, tamo junta Sem cílios não dá Não dá mesmo Pergunta de número 3 Ser forçada a comprar só na MAC ou na Sephora ou Sephora Depende de quem, sei lá, cada um fala de um jeito Pelo resto da sua vida Eu acho que eu também vou na ideia da Nath Que é comprar sempre na Sephora Porque lá eles tem diversos produtos de diversas marcas Então acho que seria mais legal, daria pra comprar mais coisas Apesar de que eu gosto muito da MAC Sou louca por ter produtos da MAC, mas eu ficaria com a Sephora 4 Usar um look lápis e gloss ou fazer permanente no cabelo Eu acho que eu optaria pelo look lápis e gloss Porque... Não sei, gente Permanente eu gosto de cachear o cabelo Eu gosto de fazer várias coisas Então acho que eu preferiria o look lápis e gloss 5 Sair de casa com uma linha de base Tipo estilo máscara Ou chinelada de blush Gente, eu não sei o que é pior Mas eu acho que eu preferiria Sair com a chinelada de blush Porque daí eu ia ver que tava chinelada Então era só passar a mão Não sei, ia passando a mãozinha assim, espalhando Pra sair um pouco do excesso Então eu preferiria sair com chinelada de blush Seis, usar calça saruel ou bike shorts Eu preferiria usar o bike shorts Que eu não vejo nenhum problema Mas calça saruel eu acho bonito Mas eu nunca achei nenhum modelo que ficasse bom em mim Então eu preferiria o bike shorts Seis, ter um bronzeado laranja ou marcas de sol que não dá pra esconder Eu preferiria ter um bronzeado laranja Porque, não sei, né gente, marca de sol que não dá pra esconder é meio chato Então eu preferiria um bronzeado laranja Que dá pra resolver com pó, com bronzer, não sei A gente resolve A maquiagem faz milagres Então a gente resolve Oito Ter um corte de cabelo ruim Ou uma coloração ruim Eu optaria ter um corte de cabelo ruim Porque se tá ruim você cacheia E não dá pra ver muito Ou você prende Faz alguma coisa Agora a coloração não tem como esconder Nove Ter o YouTube ou o Instagram tirados de sua vida para sempre Com certeza eu preferiria ficar sem o Instagram Porque YouTube é minha vida Eu faço vídeo aqui pra vocês Quando eu não faço eu sinto falta de vir aqui conversar com vocês Então eu viveria sem o Instagram Mas sem o YouTube não dá E décima e última pergunta Parar de usar pincéis de maquiagem ou máscara de cílios Com certeza pincéis de maquiagem Porque, gente Sem máscara de cílios eu não vivo, sério Rímel eu acho que dá toda a diferença na maquiagem Então com certeza eu me viraria muito bem sem pincéis de maquiagem Mas sem o rímel não dá pra ficar Então é isso meus amores Vocês gostaram da tag? Vocês viram que foi super rapidinha Bem rapidinha mesmo É só mais um bate-papo aqui pra gente descontrair Nessa semana especial de 3 anos de sempre pronta Então eu espero muito que vocês tenham gostado dessa tag Quem quiser responder fique à vontade Eu convido a todas vocês pra responder essa tag Deixem os links aqui embaixo pra mim conferir o que vocês preferiram Tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram não se esqueçam de clicar em gostei Se inscrevam aqui no canal se você ainda não é inscrito E se você ainda não segue a página do blog Vai lá, sempre pronta a blog E clica em curtir Pra conferir todas as novidades Eu sempre posto tudo lá primeiro Antes de postar no blog e no canal Então vale a pena curtir lá a página Tá bom? Pode ir lá que eu fico esperando você Já foi? Já curtiu? Então agora dá pra gente se despedir Um super beijo meus amores Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Tchau Tchau